que nesse sentido ela ficou uma canção difícil de ser cantada um pouco porque ela tem timbres mais altos Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabola XZeroVision hoje dessa vez estou aqui com o Walter para continuarmos os nossos vídeos do The Voice Portugal então roda a vinheta e hoje vamos reagir aqui a mais uma das provas das cegas a canção Right Is On The Wall que é uma música do Sam Smith e essa é a versão da Mafalda Fernandes e pronto para reagir a versão dela, Walter? Prontíssimo, simbora! Simbora mesmo! 1, 2, 3 e foi! Opa! A voz dela é boa, bem boa. Ok, alguém já virou. Deu uma tremidinha, mas normal. Já adianto, eu já tô achando essa versão melhor que a original, porque eu não sou fã dessa música do Sam Smith, mas essa versão ficou boa. Ok, mais uma virou. Mais uma virou. A voz dela é boa. 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 Então, a versão ficou muito bonita na voz dela. Ela conseguiu atingir as notas que ela queria. E a voz dela é surpreendente em acesso nacional. Não seria diferente, né? Os três viraram, né? Fantástico. Sim, fantástico. É assim, como disse durante o react, eu achei essa versão melhor que a versão original. Não sou um grande fã dessa música. Acho que o meu único probleminha, que além de dar pra ver que ela sentiu um pouco de nervosismo em alguns momentos, é mais essa parte final de que tem muita firula, posso dizer assim. De muitos... Não precisava. Eu, honestamente, não acho que precisava disso daí, porque fazendo uma nota longa e bem alta já era o suficiente. Porque ela canta muito bem. A voz da Mafalda é muito bonita, especialmente pra esse tipo de música. Tirando esse detalhe, que pra mim é um detalhe muito bobo... Ótimo! Ainda bem que, pelo menos, ela vai continuar no programa e... Boa sorte, a Mafalda! E agora, indo às notas... Walter, qual é a tua nota? Ah, eu acho que talvez só pelo nervosismo... Hoje eu vou, talvez, de oito e meio, tá? Oito e meio. Eu vou ser um pouco mais bonzinho. Eu vou dar um nove pra essa versão de Writers on the Wall. O que vocês acharam dessa cover da Mafalda Fernandes? Comenta aqui com a gente. E aproveita e dê um joinha no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilha os nossos vídeos. Clique no sininho pra não perder as notificações. Vamos ter mais vídeos sobre o The Voice Portugal. Então, fiquem com a gente e até o próximo vídeo. Tchau!